Indicador de desempenho, o famoso KPI. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E através dos exemplos práticos que eu trouxe aqui, vai ficar bem fácil da gente entender como é que constrói do zero, passo a passo, um KPI aqui no Excel, por que eu devo usar o KPI, qual é a importância dele, e o que é esse tal de KPI. Então, olha só, KPI é uma sigla em inglês que significa, traduzindo para o português, significa indicador de desempenho. Beleza, mas e daí? O que significa isso? Significa o seguinte, digamos que você tenha que fazer um relatório para a sua empresa, e você precisa nesse relatório mostrar o faturamento de todos os meses, de janeiro até dezembro. Beleza, mas por que eu quero fazer isso? Por causa do seguinte, você precisa mostrar em cada um dos meses se a sua empresa, o faturamento da empresa, atingiu ou não a meta. Se atingiu, o quanto que atingiu, o quanto que passou, ou o quanto que faltou para atingir a meta. Você consegue mostrar esse desempenho, indicar esse desempenho com o indicador de desempenho, que é o KPI. Ah, beleza, mas não entendi ainda o que é o KPI na prática. O KPI pode ser um gráfico, um gráfico de colunas, de barras, um gráfico de linhas diárias, de pizza, ou ainda ele pode ser um cartãozinho, que te mostre apenas um número, como a gente vai ver aqui também. Então a gente vai aprender na prática, como é que eu faço um KPI aqui no Excel. Por que o Excel, né? Porque o Excel é muito bom para fazer relatório, para fazer dashboard, para fazer planilhas. Então o Excel é uma excelente ferramenta para você aprender a fazer KPI. Beleza? Olha só, basicamente existem vários e vários e vários e vários tipos de KPIs diferentes. Como, por exemplo, KPI de produtividade. Ah, mas está escrito indicador. Não tem problema, é a mesma coisa, beleza? Indicador e KPI, mesma coisa. KPI de qualidade, indicador de capacidade e estratégicos. Aqui eu coloquei alguns exemplos de KPIs existentes. Porém, existem vários e vários outros tipos de KPI. Vamos fazer o seguinte. Já vamos aqui para o primeiro exemplo, que é um exemplo bem didático do dia a dia nosso, e a gente consegue dessa forma entender na prática o que é esse tal de KPI e como que eu uso ele. E o que o KPI vai conseguir agregar de informação valiosa num relatório, numa análise, né? O que ele vai agregar de valor. Então olha só, aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho os meses de janeiro até dezembro. E na coluna B, eu tenho clientes na loja. Ah, o que é isso? Então olha só, aqui eu tenho uma loja e eu fui anotando todos os meses o quanto de cliente que eu recebi. Ah, o cliente veio me visitar hoje, veio aqui na loja, o quanto de pessoas que vieram na minha loja a cada um dos dias. Eu fui anotando isso e coloquei aqui na planilha. No final eu organizei, de janeiro até dezembro, beleza? Então eu tenho clientes na loja. E na outra coluna, eu tenho clientes que compraram. Mas qual que é a diferença de uma coluna para a outra? Digamos que num dia você recebeu 100 clientes na sua loja. Porém, destes 100 clientes, nem todos compraram. Você recebeu 100 visitas, nem todos compraram. Destes 100, 10 compraram de você. Ou seja, a sua taxa de conversão por cliente, olha só, nosso primeiro KPI que a gente vai aprender aqui. Taxa de conversão por cliente é de 10% nesse exemplo que eu acabei de mostrar para você. Se 100 pessoas visitaram a sua loja e 10 compraram de você, a taxa de conversão por cliente é 10%. A cada 100, 10 compraram, beleza? Vamos aprender então como é que eu transformo esta tabela em um KPI de taxa de conversão por cliente. Eu vou mostrar aqui dois tipos de KPI. Primeiro vai ser um gráfico, depois a gente vai aprender a fazer o cartão, que vai mostrar apenas um número para a gente, mas que também é muito importante. Então vamos fazer o seguinte, para que a gente possa fazer a taxa de conversão, eu preciso da taxa de conversão, mas eu não tenho taxa de conversão nenhuma aqui na minha tabela. Eu só tenho mês cliente na loja e clientes que compraram. Cadê a taxa de conversão? Não tenho. Vamos fazer. E para fazer eu vou utilizar aqui a coluna D. Vou clicar aqui nessa célula. E olha o que eu vou fazer aqui. Igual, então sempre utilize o sinal D. Igual, quando você for colocar uma fórmula no Excel. Igual, clientes que compraram, igual clientes que compraram, dividido, barrinha deitado para a direita, o número de clientes que visitaram a minha loja. Bem simples, né? Igual, clientes que compraram, dividido por clientes que visitaram a loja. Se eu apertar o Enter do meu teclado, já me retorna a taxa de conversão. Está em porcentagem? Não está. Porém, eu posso colocar e vai ficar ainda melhor da gente visualizar este número aqui. Seleciono o número, clico em página inicial, e aí eu venho aqui, clico nesse botãozinho aqui, porcentagem. Cliquei, beleza. Já transformou ali o número em porcentagem. Depois disso, vamos fazer o seguinte. Perceba que esse 17% equivale aqui ao mês de janeiro. Então, se no mês de janeiro eu recebi 338 pessoas na minha loja, e deste total eu consegui que 59 comprassem aqui na minha loja, eu tive uma taxa de conversão de 17%. Para que eu possa saber quanto é a taxa de conversão do mês de fevereiro, de março, de abril, de maio, eu não preciso fazer toda hora a mesma fórmula. É só clicar, segurar e arrastar para baixo. Dessa forma, o Excel calcula para mim de modo automático. Então, perceba que aqui na minha célula tem este quadradinho aqui. Eu vou clicar nele, segurar e arrastar para baixo. Então, vamos lá. Clico, seguro e arrasto para baixo. Beleza. Já consegui a taxa de conversão de todos os meses aqui da minha tabela. Agora, o que eu faço com esses meses aqui? Com essa taxa de conversão? Vamos utilizar o KPI para que eu consiga ver o que é bom e o que não é e tirar algumas outras conclusões que a gente já vai ver. Quais são essas conclusões que a gente consegue tirar de um KPI? Vamos selecionar aqui, de janeiro até dezembro. Clica, segura e arrasta. E agora você vai apertar e segurar o botão Control do seu teclado. Aperta e segura o Control. Beleza? Agora você vem aqui e seleciona as porcentagens. Vou clicar em inserir e vou escolher aqui um gráfico. Eu posso utilizar, nesse caso aqui, um gráfico de colunas ou gráfico de barras ou gráfico de linhas ou ainda gráfico de áreas. Dá para utilizar vários gráficos. Mas eu vou utilizar um dos mais conhecidos do Excel que seria essa primeira opção aqui. Gráfico de colunas. Beleza? Cliquei e pronto. Já está pronto aqui o nosso gráfico na tela. E eu já posso chamar esse gráfico aqui de KPI. Porém, vamos fazer alguns ajustes para deixar mais bonitão aqui o nosso gráfico. Para deixar ele mais moderno, né? Então vamos lá. Clica aqui no título. Delete. Clica nessas linhas que estão aqui no fundo. E Delete. Clica na porcentagem. Delete. Beleza? Já deu uma diferença aí no nosso gráfico. Essas bolinhas que ficam aqui no gráfico, você pode clicar em qualquer uma delas. Clica, segura e arrasta para ajustar o tamanho do gráfico. Vamos deixar mais ou menos desse tamanho aqui. Eu acho que está bom. Mas aí perceba o seguinte. Eu tenho aqui o gráfico, né? Está certinho cada um dos meses. Mas aí eu não tenho o valor. O quanto que janeiro teve de taxa de conversão? Sei lá. Não dá para ver no gráfico, né? Não está com o valor. Então vamos adicionar aqui o valor. Para eu fazer isso, eu seleciono o gráfico. Design do gráfico. Adicionar elemento de gráfico. Rótulos de dados. E aí eu clico aqui, extremidade externa. Beleza. E aí ele já colocou para mim os números na parte superior aqui das colunas. Bem legal, né? Então a gente já tem dessa forma aqui a nossa taxa de conversão por cliente. Ah, mas beleza, né? E o que importa isso? O que eu consigo tirar de conclusão deste gráfico de conversão? Dá para eu tirar de conclusão aqui a seguinte coisa. Perceba o seguinte. que nos meses onde eu tive maior visita de clientes foram os meses que eu tive menor taxa de conversão. Eu já vou te mostrar isso na prática. Dessa forma, eu consigo tirar de conclusão que quanto mais clientes eu recebo na minha loja, menor é a taxa de conversão. Por quê? Porque talvez, talvez, quanto mais clientes tenha na minha loja, eu tenho mais dificuldade de conseguir atender todos os clientes da maneira que eu gostaria. Porque imagina só, chegou um monte de cliente, você não consegue ali atender todo mundo da melhor forma possível, da atenção para todo mundo, porque tem um monte de clientes, tem que atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, às vezes o cliente deixa de comprar por você não estar ali 100% dando atenção para ele. Pode acontecer. Nesse caso aqui, pode ser que tenha acontecido isso, porque olha só, o mês de janeiro, 17%, é bem maior do que o mês de fevereiro. Mas aí perceba o seguinte, no mês de janeiro e no mês de fevereiro, eu tive uma grande diferença de número de clientes na minha loja. No mês de janeiro, eu tive 300. No mês de fevereiro, eu tive quase 1.000. Olha a diferença, 300 para 1.000. Você deveria, aí a gente até pensava assim, nossa, 1.000 clientes, então eu vou vender para caramba. Mas não foi bem isso que aconteceu. A taxa de conversão foi até menor, 9%. Imagina só, se eu conseguisse manter a taxa de conversão 17% no mês de fevereiro, o resultado teria sido bem melhor. Mas, o que a gente consegue perceber? Que mesmo com o aumento de clientes, a taxa de conversão, ela cai muito. Então, eu preciso dessa forma, se eu analisar, opa, o dia que eu tenho mais clientes, eu preciso de mais colaboradores para conseguir me ajudar no atendimento. então, esse KPI aqui conseguiria mostrar isso para a gente. E a taxa de conversão não se mantém fixa. Cada mês ela está num valor. Por quê? Porque varia de acordo com a quantidade de clientes que eu recebo. Se eu tiver muito cliente, a taxa de conversão cai. Interessante, né? Analisar por esse aspecto. Quer ver um outro mês que foi bem baixo? Aqui, mês de junho, 4%. E aí, se eu pegar aqui o mês de junho, olha só, quase mil clientes também. E a taxa de conversão, 4%. E esses dois meses aqui, foi bom pra caramba. Outubro e novembro, quase, os dois aqui se manteram quase em 60% de conversão. Foi muito bom. Vamos pegar aqui, na tabela, novembro e outubro. outubro e novembro. Ah, também, eu tive pouquinha visita. 130, 150. Então, comprova o que eu falei. Pouquinho cliente, eu consigo converter bastante, vender bastante. E aí, quando tem muito cliente, eu não consigo dar conta de todos os clientes e a taxa de conversão cai. É isso que eu consigo tirar de conclusão com esse gráfico aqui. Vamos fazer o seguinte, como eu falei, eu ia mostrar mais um tipo de KPI pra vocês. Na verdade, é o mesmo KPI, só que de uma forma diferente que a gente vai fazer aqui. Deixa eu pegar esse gráfico e jogar ele aqui um pouquinho pra baixo. Eu vou fazer aqui agora um cartão que me mostre o número total de taxa de conversão ou ainda pode ser taxa média de conversão. Então, vamos fazer, então, taxa média de conversão. Pra que eu possa fazer taxa média de conversão, será que eu preciso fazer alguma coisa muito diferente aqui de cálculo? Não. Eu posso simplesmente já aproveitar esta coluna de porcentagem que eu fiz. E aí, o que eu faço? Eu vou tirar a média de todos esses valores. Ah, mas, nossa, aí vai ser muito difícil, né, tirar a média. Não é. Eu vou te mostrar aqui uma função muito prática no Excel, que é a função média. Então, olha só, nessa célula aqui de baixo, igual, aí você vai escrever média, e aí você seleciona a função média, dois cliques, um, dois, beleza. E aí você vem aqui, clica, segura e seleciona todo mundo, até aqui em cima, beleza. Fecha o parênteses e aperta o Enter. A média de taxa de conversão é 22%. Posso, inclusive, página inicial e pintar de uma cor diferente. Pintar aqui de um amarelo, pronto. Colocar aqui em negrito, beleza. Aí, ó, 22% foi minha taxa de conversão. Vamos transformar isso daqui num gráfico ou algo do tipo? Dá pra gente fazer o seguinte, clico aqui, ó, inserir, aí eu clico aqui, ó, texto, caixa de texto. Dimensiono aqui, ó, na tela, o tamanho que eu preciso. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu 22% que tá aqui, ó, e vou colocar ele aqui em cima. Então, eu não vou ficar escrevendo aqui, ó, 22%. Não, eu já vou trazer de forma automática. Como é que eu faço isso? Da seguinte maneira, eu seleciono a caixinha de texto, clico aqui, ó, na caixinha de texto, tá bom? E nessa barra aqui de cima, barra de fórmulas, eu clico, igual, olha só, igual, e aí eu venho na célula, onde tá o 22%, e clico nela. Olha como é que vai ficar aqui a minha barra de fórmulas. Ela vai ficar aqui, ó, mostrando a célula que eu selecionei, no caso ali, os 22%, né? Se eu apertar o Enter, olha só que interessante, ele me mostra aqui o 22%, que é referente ao que tá aqui embaixo. Inclusive, olha, algo mais interessante ainda. Se eu trocar esse 22%, pra qualquer coisa que seja, eu vou escrever alguma coisa aqui. O que eu escrever já vai aparecer aqui na minha caixinha de texto, ó. Eu vou escrever aqui o meu nome, olha só, e apertar o Enter. Olha que legal, a caixinha de texto atualiza com, tá na célula. É interessante, né? Deixa eu dar aqui um Ctrl Z, pra voltar, pronto. Mas vamos ajustar essa caixinha aqui, pra ela ficar mais bonita, né? Por quê? Porque 22%, vamos escrever, né? Taxa de conversão média por cliente. Vamos escrever, vamos deixar bonitinho, pra que fique algo bem intuitivo, pra que, mesmo que a pessoa nunca tenha visto esse relatório aqui na vida, ela consiga bater o olho e saber o que se trata, este KPI. Então, vamos lá, vamos organizar isso daqui. Seleciono, página inicial, vamos aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte, ó. Vou colocar aqui mais ou menos em 28, e vou centralizar, ó. Ao meio e, aqui também, centralizar. Pronto. Depois disso, ó, eu vou diminuir um pouquinho essa caixinha, beleza. E aí, perceba que ela tem aqui essa borda cinza, né? Ao redor da caixinha. Eu vou tirar essa borda. Então, eu vou clicar, forma de formato, contorno, sem contorno. E aí, vou fazer o seguinte, ó. Preenchimento ou não, não vou colocar preenchimento, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Efeitos de forma, sombra, coloco uma sombra. Olha que legal. Olha, fica com efeito aqui de sombra. Beleza. Só que ainda não tá com título. Eu preciso colocar um título. Taxa de conversão por cliente. E pra colocar esse título, uma maneira bem simples da gente fazer o título é da seguinte forma. Eu posso muito bem clicar aqui, por exemplo, em inserir, ilustrações, formas, e escolher aqui uma forma. Vamos escolher aqui, por exemplo, o retângulo. E aí, eu venho aqui, coloco o retângulo aqui em cima, dimensiono mais ou menos ali, ó, o tamanho da... da minha caixinha ali dos 22%, né? Vamos ajustar certinho aqui. Aí, beleza. Vamos deixar mais ou menos assim. Pronto. E agora, eu vou escrever aqui o nome, né? Taxa de conversão média por cliente. Vamos até aumentar isso daqui. Vai ficar bom dessa forma. Vamos diminuir aqui. Aumentar aqui. Pronto. Aí, ficou legal. E agora, eu vou dar dois cliques aqui nessa caixinha. E vamos lá. Taxa de conversão. Conversão média. Ó, não coube tudo aqui dentro, mas o que a gente pode fazer? Apertar aqui um Ctrl A pra selecionar tudo. Página inicial. Vou diminuir a fonte pra 10. Coloco em negrito e centralizo tudo aqui ao meio. Olha que interessante. Aí, fica um título em cima da caixinha. Caso você queira fazer algum ajuste de layout, enfim, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode clicar na caixinha. Forma de formato. Efeito. Você pode colocar aqui uma sombra. Aí, você pode aqui, ó. Contorno. Você pode colocar sem contorno. E o preenchimento, você pode colocar aqui um cinza. Pra ficar bem moderno. Olha que legal. Dá até pra gente fazer o seguinte. Clicar com o botão direito do mouse, nos 22%, e clicar aqui, ó. Trazer para frente. E aí, ele fica bem interessante aqui. Olha, combina com com o título, né. Ele traz pra frente os 22. E aí, ó. Mas perceba o seguinte, né. Um detalhe. Se eu quiser mover este cartãozinho que eu criei aqui, esse meu KPI de taxa e de conversão média, se eu clicar no 22 e mover, ó. Movi só o 22. O título não veio junto. O que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, ó. Clico no 22%. E aí, eu vou apertar e segurar o botão CTRL do meu teclado, ó. Aperto e seguro o botão CTRL. E aí, eu clico aqui, ó. Na caixinha, taxa de conversão média. Dessa forma, eu consigo selecionar os dois ao mesmo tempo. Mas, pra que eu não precise ficar fazendo isso toda hora, seleciona um e depois seleciona o outro. Vamos, já que tá tudo selecionado, eu clico aqui, ó. Forma de formato. Agrupar, agrupar. Pronto. Aí, ó. Agora, o que era dois, virou um só. Pronto. Mais fácil, né? Aí, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Nosso KPI de taxa e de conversão média. E aqui embaixo, a gente tem o nosso gráfico, né? Vamos deixar ele aqui. Beleza. Ó, que bonitão que ficou. Vamos fazer o seguinte. Vamos pro exemplo dois agora, né? E aqui, a gente tem uma tabela um pouquinho maior. Aqui, eu vou te mostrar como que você pode fazer o ticket médio. Sim, ticket médio. Algo muito comum, que se fala muito na área de vendas. Você tem uma empresa, você tem um comércio. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de ticket médio. Ticket médio também é um KPI, um indicador de desempenho. E a gente vai aprender agora como é que faz esse tal de ticket médio, KPI, aqui no Excel. Mas, deixa eu te fazer um convite mais do que especial. Você quer aprender mais sobre esse assunto aqui? Quer aprender mais sobre Excel? Clica no link que tá aqui na descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o zero, do absoluto zero até o avançado. E, olha só, além de todos os bônus exclusivos, você tem direito, você tem acesso ao bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard. E, além de tudo isso, do curso completo de Excel, do módulo exclusivo de Power BI, você tem direito ao certificado de conclusão. Olha que legal. além de ser um curso de Excel completo, você vai aprender comigo do zero até o avançado. Você tem também o certificado de conclusão. Clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. Bom, vamos continuar aqui então. Vamos ver como é que faz o ticket médio e transforma em KPI, né? Vamos utilizar esse KPI de ticket médio. Então, olha só, aqui eu tenho uma tabelinha bem simples com data, pedido, produto, valor do produto, o cliente e o estado. Digamos aqui, posso fazer diversas análises, né? Quanto que eu vendi por mês, por exemplo. Tudo bem que aqui eu tenho apenas o mês de novembro, mas poderia ser uma planilha bem grande. E aí, eu poderia fazer o quanto que eu vendi por mês. Se eu atingir o faturamento esperado ou não, isso daí também seria um KPI. porém, o que eu preciso aqui? Do ticket médio. O que é o ticket médio? Você vai somar tudo o que você faturou e dividir pela quantidade de pedidos. E aí, você vai saber qual que é a média de valor de cada pedido. Ou seja, qual que é o ticket médio de cada pedido. Então, aqui eu tenho vários e vários pedidos. Cada pedido tem um produto diferente, tem um valor diferente, um cliente diferente, num estado diferente, enfim, mas isso não importa. O que eu quero saber? Eu não quero saber qual que é o cliente, qual que é o estado. Eu quero saber o ticket médio. Por quê? Por que isso é importante? Porque dessa forma eu vou conseguir calcular o quanto que cada pedido me traz de faturamento. Então, digamos que em um pedido você vendeu mil reais. Em outro pedido você vendeu duzentos reais. Qual que é o seu ticket médio, considerando apenas esses dois pedidos? Seiscentos reais. A média é seiscentos reais por pedido. Se um pedido foi mil e o outro foi duzentos, mil mais duzentos é mil e duzentos. Como foi dois pedidos, você divide por dois e fica seiscentos. Simples assim. Beleza? Então, para a gente poder fazer o ticket médio aqui, é bem mais simples do que a gente fez no exemplo anterior. Por quê? Porque a gente vai usar apenas uma célula ou dá para usar... Vamos fazer o seguinte, vamos usar três células só para dividir certinho aqui o raciocínio. Então, vou fazer o seguinte, a primeira coisa é eu saber o total faturado. Para que eu possa fazer isso, eu preciso somar toda a coluna dos valores. E, como o Excel é uma excelente ferramenta, é claro que não precisa ficar somando linha por linha. A gente vai somar tudo de uma vez. Lembra que a gente utilizou a função média? A gente vai utilizar agora a função soma. Olha que intuitivo, né? Então, vamos lá. Igual soma. Olha só, seleciono aqui a função soma com dois cliques, com dois, e agora eu vou selecionar toda a coluna do valor. Beleza? Seleciono toda a coluna do valor, enter e pronto. 43.479. Este é o resultado da soma de toda a coluna aqui do valor. Beleza, então eu já sei o faturamento total. Inclusive, eu posso até escrever, faturamento ou posso escrever apenas total, beleza? total. Vamos selecionar aqui os dois, página inicial, vamos ajustar certinho isso daqui, colocar em negrito. Beleza, pronto, total faturado. E o que eu preciso saber agora? Se eu preciso saber a média, eu tenho que saber também o quanto de pedido eu tive, por quê? Porque a média, o ticket média é o quê? O faturamento dividido pelo total de pedido. Então, eu preciso saber o total de pedido. Ah, se eu contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, mas peraí, e se você tiver 10 mil linhas, sei lá, se tem várias e várias linhas, você precisa saber quanto que você teve de pedido, tem que ter uma maneira mais inteligente de contar. Beleza, eu sei que dá para você ver aqui do lado, então olha só, se aqui é a linha 14, só que eu tenho o cabeçalho na linha 1, eu sei que são 13 pedidos. Beleza, dá, é fácil aqui de fazer, mas digamos que não fosse, será que não tem algum jeito da gente contar quantos pedidos eu tive? Claro que tem, a gente pode utilizar a função contar valores. Como é que usa essa função? Olha só, aqui embaixo do faturamento total, igual, conte, aí tem várias funções aqui, contar números, contar c, contar valores, vamos selecionar aqui, contar valores, dois cliques, e aí eu vou selecionar toda a coluna aqui dos pedidos, e vou apertar o enter, vamos ver o que retornou ali, olha só, 13, 13 pedidos eu tive, e aqui eu posso colocar pedidos, beleza, vamos selecionar isso daqui, página inicial, vamos centralizar tudo, colocar aqui negrito, vamos colocar uma cor diferente, colocar aqui azul, pode ser azul, beleza, então agora eu tenho total faturado, total de pedidos, e eu preciso saber agora o ticket médio, então vamos fazer, aqui ó, média, média, beleza, a média a gente já aprendeu a fazer, né, ou será que não? Porque a gente aprendeu a fazer a média através de uma função, aqui a gente precisa saber a média, ticket médio, né, mas se eu utilizar a função média não vai funcionar, porque nesse caso eu preciso dividir 43 mil por 13 mil, por 13, né, 43 mil por 13, então, se eu fizer a função média não funciona nesse caso aqui em particular, olha só, igual 43 dividido por 13, entre 3.344 esse é o ticket médio, nosso ticket médio, né, então eu posso selecionar isso daqui, ó, seleciono, página inicial, e aí a gente centraliza tudo, colocar em negrito, e posso colocar aqui uma cor verde, por exemplo, beleza? E agora o que a gente pode fazer aqui é utilizar algum gráfico ou construir um cartãozinho pra que a gente possa representar isso daqui, representar o ticket médio, né, porque digamos assim, vai que você vai fazer um relatório, um dashboard, ou mesmo numa planilha, é interessante você representar isso daqui de uma maneira bonita, e não deixar apenas numa célula, né, porque afinal de contas isso daqui já seria nosso KPI, beleza, já tá pronto, mas vamos fazer algo mais interessante, o que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente construir um cartãozinho, né, como é só um número apenas, dá pra gente utilizar um cartão mesmo, né, então vamos lá, eu vou mostrar outra maneira agora pra vocês, inserir, ilustrações, formas, e agora eu vou utilizar retângulo com cantos arredondados, vou jogá-lo aqui na tela, vou deixar grandão assim mesmo, beleza? E aí, lembra que a gente precisa puxar a informação da média e jogar aqui dentro do cartão, como é que faz isso? Vem aqui na barra de fórmulas, igual, e aí seleciona a célula referente ao valor que eu quero puxar pra minha figura, enter, pronto, já tá mostrando ali pra gente, página inicial, vamos centralizar tudo, aumentar bastante, beleza, pronto, ficou legal, forma de formato, contorno, até pra gente colocar aqui nesse caso, é um contorno preto, pode ser interessante, efeito de forma, vamos colocar sombra, não, vamos deixar sem sombra isso daqui, preenchimento da forma, vou deixar de branco, pronto, olha só, já é um cartãozinho que nos mostra um número legal, ticket médio, posso deixar ele aqui, ou ainda posso colocar aqui um título, eu vou mostrar uma outra maneira ainda de você colocar um título nesse cartãozinho aqui, inserir, texto, caixa de texto, eu vou colocar aqui dentro, mas aí perceba que ele fica em cima, ele tá branco, fundo branco, já que a gente tira esse fundo branco aí, vou até deixar aqui torto, depois a gente corrige, deixar aqui fora assim mesmo, e aqui eu vou escrever, ticket médio, beleza, seleciono tudo, página inicial, coloco negrito, aumento aqui um pouco o tamanho da fonte, centralizo tudo, e o que eu vou fazer agora com este nome aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pintar isso aqui de azul, que eu acho que fica bem bonito, pronto, azul, perceba que essa caixinha, ela tá com a borda, tá com o fundo branco, vamos deixar tudo isso aqui transparente, seleciono, forma de formato, contorno, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento, beleza, agora ficou totalmente transparente, como é que eu faço para centralizar aqui com o cartão que eu coloquei anteriormente, é bem simples, eu posso selecionar a caixinha de texto, aperto, eu seguro o control do meu teclado e seleciono a figura aqui do valor, forma de formato, alinhar, centralizar, olha que legal, agrupar, agrupar, pronto, simples, né, então aqui a gente tem o nosso outro API, inclusive, olha só, eu posso clicar de novo para selecionar só o valor, página inicial, e posso jogar o número ali para baixo, não sei se você acha que fica melhor dessa forma, porém é uma possibilidade, dá até para a gente aumentar ali o ticket médio, aumentar a fonte para 28, 24, pode ser, beleza, aí eu desço aqui um pouquinho, olha só, cartãozinho também, eu acho que o outro ficou melhor, então vamos, ctrl z, ctrl z, aí, acho que assim ficou mais bonitão, pronto, então, a gente aprendeu aqui como é que faz KPI no Excel, a gente viu dois tipos basicamente de KPI, que é o cartão, e também aqui o gráfico de colunas, mas você poderia usar outros tipos de gráfico também, só para te mostrar, para mostrar mais um exemplo, vamos fazer o seguinte, seleciona o gráfico, ctrl d, ctrl d, dessa forma você vai duplicar o gráfico, e aí o que você vai fazer, você vai clicar com o botão direito do mouse no gráfico, e vai selecionar, alterar tipo de gráfico, e aqui você vai, por exemplo, selecionar linha, ou ainda área, e olha só, aí você tem um outro tipo de gráfico, clica e pronto, outro tipo de gráfico, posso até clicar aqui agora, design do gráfico, e escolher um outro layout aqui para ele, vou escolher esse estilo 8, aí eu tiro essa porcentagem aqui da esquerda, tiro a linha aqui do fundo, e é isso aí, aqui a gente tem um outro estilo de KPI, que é um gráfico de linhas, ou gráfico de áreas, então não é tão difícil fazer KPI aqui no Excel, é só você entender o conceito de um KPI, por quê? Porque é bem simples de utilizar, o mais difícil, talvez, é você conseguir enxergar o porquê que você deve utilizar o KPI, o que o KPI vai conseguir mostrar para você de interessante, de relevante, beleza? Esse é o maior segredo do KPI, conseguir ver o dado e falar, opa, aqui dá para usar um KPI que vai conseguir mostrar para mim algo importante, beleza? Obrigado pessoal por assistir esse vídeo aqui, te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo, valeu e até amanhã.